As operadoras de telecomunicações às vezes pedem algumas medidas em relação à competição com as empresas de internet, que às vezes chamam OTT. É o caso? Essa competição está se dando de alguma maneira não saudável? É preciso de alguma maneira regulamentar essa relação? Bom, como o nosso presidente Juarez Quadro já deixou claro, isso é uma questão que está sendo discutida no mundo todo e a Anatel observa isso de forma bastante próxima. Agora, o que a gente percebe do ponto de vista da concorrência é que quando surge uma inovação tecnológica que reduz as barreiras de entrada e permite que novos prestadores entrem no mercado, a solução para isso não é a regulamentação desses novos competidores, mas a desregulamentação dos competidores existentes. Afinal de contas, o que justifica a atuação da regulação econômica no setor de telecomunicações é justamente a baixa competição associada aos elevados custos fixos que faz com que existam poucas empresas no mercado. A partir do momento que o desenvolvimento tecnológico reduz essas barreiras de entradas e diversas empresas podem adentrar no mercado, então, deixa de ser tão essencial a regulação econômica. Então, sendo bastante franco com essa resposta, o que eu poderia dizer é que a inovação tecnológica está reduzindo a necessidade de uma intervenção regulatória no ponto de vista econômico por parte dos agentes reguladores no mundo como um todo. Então, na minha opinião, bastante singela, não é uma questão de regulamentar os OTTs, mas de desregulamentar os operadores tradicionais. Nesse sentido, o caminho já está se avaliando. Existe uma legislação proposta que pode fazer um começo de desregulamentação. Isso daria o fôlego, talvez, que as empresas dizem que precisam para competir? É, se você está falando sobre o PL 3453 do deputado Vilela, eu acho que o foco ali está muito mais na questão das concessões. Quando a gente discute essa questão de criar um ambiente de justa concorrência, de mesmas regras, mesmo serviço e mesmas regras, o que a gente percebe é que está muito mais a ver com questões sobre qualidade, cobertura e tudo mais. A gente sabe que existe uma questão mais essencial, que é a questão tributária, que não pode ser autorizada pela Anatel, e do ponto de vista prático é bastante difícil de se implementar, mas eu acho que isso é um desafio que todos os órgãos reguladores estão enfrentando. Como criar um ambiente de justa concorrência entre agentes que disputam o mesmo mercado, mas tem condições de prestação de serviço totalmente diferentes. Não é fácil de dizer uma resposta como essa. certamente o Laerte do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação colocou isso de forma bastante bem colocada. Então, assim, o que eu acho, minha opinião, é que a gente tem que vislumbrar quais eram as regulamentações, tentar identificar na regulamentação da Anatel quais eram as obrigações regulatórias que faziam sentido na época em que não existia internet e que não fazem mais sentido hoje. Um exemplo que eu posso te dar bastante óbvio é, no regulamento do SMP, existe uma série de obrigações sobre SMS. E não me parece fazer nenhum sentido você ter obrigações regulamentárias associadas para SMS no mundo de WhatsApp e de Facebook Messenger. Então, esse é um caso bastante clássico, na minha opinião, de medida regulamentar que, dada a inovação tecnológica, dado o desenvolvimento do setor, não faz mais sentido existir na nossa regulação.